O que é um MVP e o que isso tem a ver com odontologia? Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. E olha só, MVP, meu Deus do céu, o que significa isso? Significa Mínimo Viável Produto, que é uma sigla do inglês. Se você trouxer em português, seria MPV, Mínimo Produto Viável. Mas Igor, pelo amor de Deus, o que é que isso tem a ver com odontologia? Olha, tem tudo a ver com odontologia. Você vai poder usar o MVP quando você pensar em abrir um consultório novo ou quando você quiser abrir uma segunda sala de um consultório. Você já tem uma sala, você quer abrir uma segunda sala, você pode fazer um MVP. Você pode também fazer um MVP se acontecer de você estar em uma casa de aluguel, o dono da casa pediu o imóvel de volta, você tem um prazo rápido para sair, você precisa mudar de consultório rápido, você pode aplicar um MVP. E até em casamento, você pode aplicar um MVP. Então vamos descobrir logo o que significa isso, esse tal de Mínimo Viável Produto ou Mínimo Produto Viável, se você for falar a sigla em português. Quando a gente pensa em abrir uma nova sala, você já tem um consultório que abriu uma nova sala, ou você trabalha para os outros e está de saco cheio, está querendo montar o seu consultório, está sentindo que chegou a hora de você montar o seu consultório, você, logo que você pensa nisso, já vem o seu cérebro, aquela parte do seu cérebro que quer te sabotar, ela vira e fala assim, você está louco, é muito caro. Não é verdade? E você pode até escrever nos comentários aqui, se isso já passou pela sua cabeça, se já aconteceu com você. Inclusive, se você já está aqui no meu canal mesmo, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os meus próximos vídeos sobre odontologia, sobre gestão, marketing e vendas em odontologia, beleza? Então, olha só, aí o seu cérebro já pensa, meu Deus, é muito caro, eu vou ter que gastar com isso, vou ter que gastar com aquilo, eu, nossa, vai uns 50 mil reais só para eu montar mais uma sala, do jeito que eu quero, linda, maravilhosa daquele jeito, então, nossa, como que eu vou montar um consultório novo, como que eu vou deixar de trabalhar para os outros, para montar o meu, porque, nossa, eu vou ter que fazer isso, 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 e aí você já chega num valor astronômico, e que você fala que, caramba, eu não tenho condição de arcar com esse valor. É aí que entra o MVP, o mínimo viável produto? Por quê? O que é isso? É o mínimo de coisas que você precisa para fazer o seu consultório funcionar. Como que eu aplico o conceito de MVP num consultório odontológico? É o mínimo de coisas que você precisa para fazer um consultório funcionar. Então, vamos supor que você já tem um consultório, vamos usar esse exemplo primeiro, depois a gente usa de um consultório novo. Se você já tem uma sala no seu consultório, você tem um espaço ali, você quer ampliar, você quer dobrar a capacidade de atendimento do seu consultório. Se você parar e pensar, nossa, eu vou precisar dos móveis planejados, vou gastar, sei lá, 8 mil, aí eu vou precisar de um equipo novo, 25 mil, aí eu vou precisar de mais um compressor, porque o que eu tenho é só para um, mais umas mil, mais um computador, mais uma impressora, meu Deus, eu não vou ter esse dinheiro. Calma, o MVP vai resolver a parada para você. Então, por que é legal esse conceito? Se você quer abrir mais uma sala, se você já tem a sua e quer abrir mais uma, você talvez não precise do equipo novo, boladão, todo tecnológico. Se você quer abrir esse consultório mais rápido, você tem condição de, por exemplo, pegar um equipo em bom estado, usado. O MVP não pode ser confundido com fazer de qualquer jeito, fazer com coisa ruim, não. O MVP é você gastar menos para implementar rápido. Anota aí. MVP é você gastar menos e implementar rápido. E o próprio consultório novo, MVP, vai funcionar rápido, você vai implementar ele rápido, ele já vai começar a funcionar, já vai começar a te trazer dinheiro para quê? Para você ir melhorando a própria estrutura dele. Então, por isso que ele é um conceito inteligente. Ao invés de você esperar dois anos, três anos, para você montar o consultório dos seus sonhos, você não. Você já começa, ele monta com uma estrutura mais simples primeiro para fazer ele rodar rápido e o próprio dinheiro que está rodando dele já vai ajudar a melhorar a própria estrutura dele. Então, quando você vai montar um consultório em uma sala nova, um consultório dois dentro da sua clínica, você pode usar um equipo usado, de bom estado. Você vai precisar de uma mesa, se tiver espaço dentro da sala, você vai precisar de uma mesa e de duas cadeiras, uma para o paciente, uma para você. Mas você, se bobear, você não precisa nem de um computador, porque você já tem na outra sala. Você vai comprar? Vai, mas não agora. Você precisa de um ar-condicionado, né? Porque é necessário um ar-condicionado. E é isso que você precisa, um carrinho com as gavetas para você atender o seu paciente, para você ter ali os materiais na sua mão. Então, você precisa, olha só, para você montar um consultório novo. Você precisa de um equipo que pode ser usado, você precisa de uma mesa e duas cadeiras, e você precisa ali de um carrinho com as gavetas para você colocar os seus materiais e um ar-condicionado. Você não precisa de mais nada, você não precisa de raio-x. Mas Igor, eu tiro muito raio-x. Ok, você vai comprar depois. Já Igor, eu preciso de um foto. Não, você já tem um foto, você já tem um consultório 1, você não precisa de um foto. Você pode, no início, nessa primeira fase, você usar, você dividir o foto entre as duas salas. Você já precisa de uma autoclave. Também não, você já tem um consultório 1, você já tem autoclave. O que eu quero te dizer? Você, com esse conceito na cabeça, você vai investir pouco e vai fazer esse consultório sair do papel e entrar na realidade rápido. E aí você vai dobrar a sua capacidade de atendimento. E você vai conseguir já monetizar através do MVP. Para quê? Para você, aí sim, se você quer colocar um raio-x nesse segundo consultório, você pode colocar o raio-x. Depois você coloca um computador, coloca um autoclave, deixa tudo bonito. E aos poucos vai decorando. Você não precisa de decoração para ter uma sala 2. Então esse é o conceito de MVP aplicado a quem quer abrir mais uma sala. Se você vai abrir um consultório novo, você fala, nossa, eu não aguento mais trabalhar para os outros. Vou abrir um consultório meu. Como que você aplica o conceito do MVP? Mesma coisa. Qual que é o mínimo de coisas que eu posso para viabilizar este consultório? O mínimo de coisas. Você precisa de uma sala de espera, vai precisar de um ar-condicionado, computador, uma impressora e algumas cadeiras. É o que você precisa. Você não precisa da super decoração, você não precisa do balcão com a madeira boladona linda. Não, você precisa só disso que eu falei. Um ar-condicionado, um impressor, um computador, uma cadeira para os pacientes e a sua cadeira para o seu secretário sentar. Você precisa de uma autoclave, de um compressor, de um equipo e de um carrinho com as gavetinhas. É o que você precisa. Você monta essa estrutura rápido, isso é rápido de implementar, é barato e você já sai trabalhando, já sai produzindo este consultório e aos poucos você vai ali incrementando o N. Então agora eu já consigo fazer um móvel planejado. Vai lá dentro da sala. Você vai lá e faz um móvel planejado. Agora eu já consigo comprar um aparelho de raio-x melhor. Vou lá e compro um aparelho de raio-x. Então é o mínimo de coisas. Esse é o conceito de mínimo viável produto. E olha só, se você está lá no seu consultório, que é alugado há anos, e o dono vira para você e fala assim, caramba, olha, eu preciso do imóvel. Deixa eu bater na madeira aqui para o dono do imóvel que eu estava lá e não pedi isso para mim. Mas se isso acontecer com você, geralmente você tem um prazo curto para sair do imóvel e ir até outro. Aplica o MVP para você conseguir rapidamente ali fazer a sua mudança do consultório de um modo mais rápido e de fácil e rápida implementação. E até para casamento dá. Você quer casar, não tem dinheiro para comprar os móveis dos seus sonhos, o apartamento dos seus sonhos, aplica o conceito do MVP. Vai lá você, o seu namorado, o seu noivo, sua noiva, sai de casa, monta um apartamento. O que precisa de um apartamento? Precisa de uma geladeira, precisa de um fogão, precisa de um chuveiro, precisa de um colchão. Mais nada, não é mais o que isso que você precisa. Pronto, você aplicou o MVP na sua vida pessoal e vai conseguir casar com a pessoa que você ama gastando menos e implementando rápido. Então, brincadeiras à parte, o MVP é para você implementar rápido, para aquilo já começar a rodar e aquilo mesmo vai alimentar, vai te devolver o dinheiro e te dar o dinheiro para você melhorar a estrutura depois. Beleza? Não confunde MVP com fazer de qualquer jeito. Não confunde MVP com ah, vamos fazer assim, depois deste, depois de cinco anos está igual. Não, é fazer de um jeito rápido e fácil de implementar que você consiga monetizar logo para ele mesmo se pagar e melhorar a sua estrutura. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, clica aqui, dá um joinha, dá um like. Se você gostou do vídeo também, manda para um amigo assim, marca o teu amigo aqui, escreve ele. Se você está no YouTube, não sei se você está me vendo no YouTube, se é no IGTV, se você está no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para você receber os meus próximos vídeos. Se você está no IGTV, compartilha, clica no aviãozinho, compartilha para o seu amigo porque eu tenho certeza que tem muito dentista que não montam-se uma segunda sala no seu consultório ou que não saem de trabalhar para os outros para montar o seu próprio consultório porque acha que precisa gastar milhões de reais para montar o seu consultório e às vezes esse conceito vai ajudar ele a montar o seu consultório e a montar a sua segunda sala. Beleza? Grande beijo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri